sente o peixe, vai, sente, segura a vara segura, segura segura, segura, segura recorde, recorde recorde a gente pegou um uhul olha o tamanho do baita aqui, ó vamos ver Olha, você vai cair lá dentro Ajuda o vovô, cara Segura, André Segura, cara Segura, segura Segura Você é bruto, hein, cara Deve ser Não tem ninguém ainda Tá ajudando o vovô aí, cara? Tô ajudando, olha aqui Cadê? Aqui, olha aqui, papai Quero ver o peixe, olha lá Segura a cara, segura a cara Ah, deixa eu botir agora Olha, vai cair lá dentro Vai cair lá dentro Fica sentadinho aí Olha, o vitelo aí, cara, olha A rede André, quem que vai voltar com o dedão atolado agora? Você